Música Não vejo nada Olá Pessoal Estamos em agosto e o CC continua a ser transmitido ao domingo de manhã Pois é, hoje no programa recebemos Jusceline, a Suzana Romana e a Selma Uamus Aproveitem que depois de hoje só há mais um ano em setembro, portanto não tenham saudades nossas Vão ter, mas também se tiverem podem ver as 8 mil repetições que vamos ter em agosto, claro Pois é, superador Maria, agosto Ai Luana, é sim Agora temos aqui um pedacinho para conversa livre para falarmos daquilo que preparámos lá fora Pois é, sabes o que eu tenho a dizer? Diz-me Vou mesmo ter saudades suas E eu tuas Mas podemos combinar um jantar Pois é É assim, ninguém te convidou a ti Não sei o que estás a dizer Quem é que disse? Podemos sair? Não, foi eu É assim, contigo ninguém sai Contigo ninguém sai Estou a brincar Nós vamos todos sair, a equipa inteira, vamos para os copos Foi esse mais gosto de achas de shirt Bó luxo, comer caracóis Bó luxo, comer caracóis Bó luxo, comer caracóis Gostas de caracóis? Não Se quiseres ir para o luxo comigo, comer bolas de berlim e uma meia de leite, como o Raminhos dizes, na boa Como quem? O Raminhos Ah pá, estamos a citar Raminhos Espera lá Gosto mesmo do Raminhos O que é que o Raminhos diz? Não acompanhas? Não acompanhas Gosto dele Gosto das filhas dele Também gosto Mas Acho que eu tenho mesmo muita piada, sabes, Lana? Ah, é o teu comediante por vida, é o Raminhos Ah, não sou eu Ah, pronto É tudo um bocado, o mesmo estilo também, não é? Sim O Raminhos dizem Há pouco tempo, por acaso, cruzei-me com ele e estávamos, tipo, pá, estávamos a conversar por causa do stand-up Ah, são amigos Fomos fazer um espetáculo juntos E, no final, o gajo dá-me uma palmadinha no rabo e diz-me, pá, diz-me, isto, olha, nem se eu quisesse inventar isto, dá-me uma palmadinha no rabo e diz-me, pá, detesto quando vais embora, mas adoro ver-te ir Mas, agora, vou só dizer uma coisa, amor, tu dizes isto cem vezes, eu nunca percebi essa frase Se é verdade ou não, então, imagina, palmadinho no rabo, não gosto de nada quando vais embora porque estás a ir embora, mas gosto de ver a ir porque tens um befe bom, que é o meu Eu, por acaso, não tenho, mas pronto, percebes? Pronto, era só isto Não? Não, era só para confirmar as estupidez Tu queres ter filhos? Não, isto por causa das filhas, o contexto é Passamos de falar isto para que queres ter filhos O contexto é O contexto é Raminhos, muitos filhos, filhas Maria, queres ter filhos É isto o contexto Quero, quero Quero ter filhos e, por acaso, as filhas dele começam todas por Maria, não é verdade? É verdade Pronto, quero ter quatro filhos É um dos meus sonhos É um dos meus sonhos É um dos meus sonhos Desde que sejam perfeitinhos, não é? É ser mãe É? Um dos meus sonhos Ah, sério? Sim Gostava de ter sete Gostava de ter sete filhos Sete? Então, instigas-te Não, pá, que é para irmos para o futebol Ah A cena é, como, pronto, sou um pé rapado Vou ter que escolher alguém que tenha dinheiro Não é? Que é para eu poder Que é uma coisa que eu, efetivamente, gostava de ser Uma stay at home mom Quer dizer, porque estou em casa Cuidado dos meus miúdos Ai, machista, pá Não, machista Mais ou menos Sim Porque é que se eu quero ficar Tá bem, pá Eu quero ficar em casa com os meus filhos A vê-los crescer E vou ter que usar uma câmera na cabeça Porque eu não quero perder nada Daquilo que eles façam Que é gravar tudo o que eles fizerem Tu vais ser essa mãe, Luana? Sim Vais mesmo Então eles ainda não nasceram E eu já gosto tanto deles, pá Imagina quando eles nascerem Não é? Eu sinto mais uma coisa É que eu já gosto tanto da minha Francisca Que é a minha cadela Sim, é possível Que é tipo É muito parecido mesmo Ela é tipo a minha filha Imagina quando eu tiver uma coisa Que sai da minha pessoa Tu achas que isto é conversa Domingo de manhã? Acho que não Nós agora tipo meio deitarem É que não há aqui nada também triste Nós podíamos agora trazer aqui um De manhã? Não é de manhã que começa o dia? Mas à tarde é que vêm as desgraças De manhã ainda é meio soft Meio soft Quem é que tu achas Que agora devia ir fazer uma perninha À Casa Feliz em Agosto? Eu, diz-se aí nos corredores Que já sabe quem é que vai Eu também acho que já sei quem é que vai Já sabes? Começa por J Começa por J Começa por J E o último nome começa por M Eu passava que eras tu Não, não, não Eu vou fazer agora o programa da Júlia Vou mesmo substituir a Júlia Ah, tu vais para a Júlia Então é a Júlia na minha ideia Que vai para a casa da Cristina Que já não é da Cristina É isso? Sim E eu vou para a Júlia Porque eu amo a Júlia Melhor mãe de Portugal É? Melhor mãe Que gira A minha mãe Desculpe A Júlia Uma convidada Muito gira Fiquem para ver Quem é a tua mãe preferida sem ser a tua? A minha é a Júlia de Loures Olha, isso é uma grande questão Assim da Tuga, não é? Da Tuga Claro Se não fosse da Tuga já sabiam qual é que era Quem era? Era as das caras lá As filhas queridas de género E é bem Sabes porquê? Porque ela é uma carola Não é por mais nada Aquela mulher Meu Deus Aqui da Tuga é a Tina É a Cristina Ferreira Não é nada Ela está a gozar Não é nada Ela está a gozar Malta que vê este programa E se vir alguém da direcção da SICA Maria está a gozar Não é a mãe preferida dela A Cristina Ferreira A mãe preferida da Maria É o João Baião Pronto Se ela diz A minha mãe preferida também é o João Baião Pá, gosto muito dela Pronto, eu também gosto muito da mãe do João Baião Não sei se querem que ela Não é da mãe do João Baião É o João Baião Que é a mãe Hã? Queres ler? Querem que valeia? Pá, Maria, vá lá A ritmo Imprima a ritmo Nós temos férias durante este mês Mas vamos estar atentos às nossas redes sociais Sigam-nos no Instagram e no Twitter E mandem-nos coisas com a hashtag Curto Circuito Não se esqueçam de nós durante este mês Achas que não esquecer? Estão sempre a repetir a todas as horas e mais algumas Nunca estão descansados Nunca Sempre a levar com as nossas caras Parece que o Curto Circuito no fundo é como um stalker Quando menos esperas é tipo Ah, parece Olha A que horas? Ah Está ele a passar Bem, vamos lá falar Com a nossa primeira convidada Bora lá Não é separador Com a nossa primeira convidada Com a nossa primeira convidada